A terceira edição do encontro da agricultura irrigada do Brasil Central será realizada em Brasília, Distrito Federal, nos dias 12 e 13 de junho deste ano. O evento tem como objetivo marcar a irrigação na região central do Brasil, difundindo conhecimentos e inovações, criando um ambiente sustentável e fortalecendo o agronegócio na região. O encontro será gratuito e contará com plataforma de inscrição, 15 palestras, 6 minicursos e 5 reuniões, além de estandes institucionais e empresariais. Entre os principais temas que serão abordados estão Nexus Água, Energia e Produção de Alimentos no Meio Rural Inovações Tecnológicas na Engenharia da Irrigação e Drenagem Agrícola Uso e Reuso da Água no Meio Rural Engenharia aplicada aos projetos de sistemas de irrigação Agricultura 4.0 e as novas oportunidades profissionais Sustentabilidade no agronegócio Casos que inspiram Impacto do alto custo da energia para irrigação e alternativas de autogeração Agrometeorologia, nutrição vegetal, fertirrigação, governança de água e desenvolvimento regional do agronegócio E durante o evento serão apresentados trabalhos em formato de resumo simples O autor correspondente, que quiser então enviar a sua pesquisa para a exibição, deverá acessar as instruções e seguir corretamente as normas Todos os detalhes estão no site inovagri.org.br Repetindo, inovagri.org.br E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural, marque o sininho Se estiver no Spotify, Deezer, Tunin e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo Instagram, arroba Paracatu Rural, Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp É só pesquisar, Paracatu Rural E ainda tem o site, paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail Vai lá, cadastra o e-mail, você não vai perder nada, nada, nada do que a gente publicar E se quiser ainda pode colocar a nossa página, o nosso site como sua página inicial No seu navegador favorito Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero! É muito fácil ser egoísta, né? Estamos naturalmente todos prontos para colocar as nossas próprias necessidades antes das dos outros O fato é que o egoísmo não fica bem em ninguém Nunca é útil e quase sempre é prejudicial Felizmente, Jesus nos mostrou uma maneira ainda melhor de agir Na cruz, ele colocou as necessidades da humanidade antes da dele E isso mudou o mundo para sempre Nós somos chamados a imitar a humildade de Jesus A humildade é poderosa, impactante e atrai as pessoas Quando optamos por liderar com humildade Não estamos apenas impactando alguém ao colocá-lo em primeiro lugar Estamos também mostrando a essa pessoa indiretamente O grau de nossa consagração a Cristo Portanto, hoje procure oportunidades de se humilhar Colocando as necessidades dos outros antes das suas Lidere com humildade, servindo alguém em suas necessidades Pois estas podem ser maiores do que as suas Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida após a morte do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção Deus te abençoe E até o próximo encontro Tchau, tchau Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Paracatu Rural Programa Paracatu Rural